Qualquer coisa a gente se defende também se precisar Tinha um Raptor por aqui Deixa eu ver onde é que ele está Tá bom, quero pegar esse aqui O que eu vou fazer? Deixa eu ver Deixa eu ver Acho que lá é o Wolf Aqui lá é o Wolf Ah, ele vai atacar Deixa eu ver 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 Tem um ladrão Tem um doidão aqui Um, dois, três Deixa eu ver 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 o bicho tá preso Não, droga, não gente, cara, doido, vai cair logo, logo, caiu. Beleza, tá, agora a gente tem que pegar Narcos. 4%, nossa, é muito foco. Deixa eu pegar uma outra foto, tá? Ok, boa. Vamos lá. 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 Não tem nada perigoso aqui. Vamos lá. 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 ela para farmar carne agora, por causa que o que tem melhor aqui para nós é o morcego, daí mesmo com sustenho, mas ele farma pouca carne, ele farma muito carne podre, e ela tem um dano, acho que ela que está o melhor de dano agora para nós, vai ser os nossos morcegos enfrentados, mas no momento é ela, é a que bate mais, até vou buscar carne agora, só finalizar para vocês aqui, Bronta é meio chato, não joga muito longe, o ruim da Terezo é aquela farma madeira, então no meio do mato tu te lasca com ela, 2 e 3 ela fica muito pesada, provavelmente agora, daqui a pouco eu passo perto uma árvore e farmo a árvore também, certo, farmo anus, vamos formar a dodor, eu tenho que botar a carne lá para os bichos agora, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a farmar aqui, ah e farmar prime né, também a gente precisa bastante de prime, prime cor, ele farma, ah e, podia ter mostrado para vocês né, tipo, o doido ele farma em torno de 30 cor, na bicada, ah uma 50 cor, não tem nenhum em torno de 30 cor, mas no tapa ele farma 10 cor só, então ele dá uma diferença também, esses níveis de coleta, aqui não tem mais nada, bom, vou encerrar, era só para mostrar isso para vocês, as opções de farm, direito, esquerdo e IC, ideal, vale a pena para começar começo de jogo, nem tanto, por causa que ela é muito chata de domar, no 3x, ela demora pra caramba, foi mais de hora eu acho para domar ela, só na frutinha, então, mas é uma opção tá gente, e é bem versátil, coisa que eu não usava ela, eu não usava ela, no começo de jogo, eu prefiro o dragão espinhoso, ou alguma outra opção que não, que não seja herbívoro, no começo do jogo, eles demoram demais, eu gosto sempre dos, que são onívoros, tipo o megatério, ou o dragão, dragão espinhoso, também, que é bem útil no começo do jogo, mas vale a pena, eu gostei pra caramba, principalmente para a questão de carne, que a gente tá ruim de carnívoro aqui, nosso megatério é level baixo, o dragão não é tão bom, o morcego não é tão bom para farmar também, então, é uma opção super boa, qualquer coisinha aí, deixem nos comentários algum bicho que vocês usam no começo do jogo, que acham vantajoso, para a gente até brincar um pouco, testar, aproveitar isso aí para fazer uns testes, tá bom? Mesmo no final de Ark, né? Vamos ver como é que vai ser a nova vida do Ark aí daqui para frente, tá bom? Obrigado a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, valeu, tchau, tchau. E aí E aí